Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. Hoje eu tô aqui pra responder a tag no País das Maravilhas. Eu não sei quem criou, porque todos os links que levavam pra quem tinha criado davam numa página, tipo, privada do YouTube. Então quem que tenha sido que criou, tirou do ar, ou colocou no privado, ou... Não sei. Quem pediu pra responder essa tag foi uma leitora aqui do blog, que é a Débora Leal. Então, Débora, muito obrigada por ter me mandado essa tag. A gente tem duas únicas regras. Uma é usar livros. Eu já ia fazer isso. A outra regra é que a gente não pode usar Alice no País das Maravilhas no meio dessa história. Eu até tô meio assim, Alice, eu vou estar separada por um laço maior que eu, aqui. Alice, um livro que te fez cair em um mundo completamente diferente. Eu escolhi Harry Potter e a Pedra Filosofal por vários motivos. Realmente me fez cair em um mundo diferente. Se a gente pensar Hogwarts e o mundo bruxo e tudo mais. Mas o fato é que, se não fosse Harry Potter, eu não estaria caído no mundo dos livros. Então, é um mundo totalmente novo também. Chapeleiro maluco. Um livro com um protagonista louco. Eu finalmente tô tendo a chance de falar que sim. Eu acho que o Travis é completamente insano, maluco, biruta, pirado. Mas eu continuo amando totalmente ele. É Travis Mad Dog Maddox. É o nome de luta dele. Tá no nome que ele é doido. Duh. Coelho Branco. Um livro que atrasou suas leituras. Eu acho que eu já contei essa história algumas, muitas vezes. Mas o fato é que... Esse livro atrasou muito a minha vida quando eu li ele. Porque eu levei quase um mês pra terminar essa leitura. E aí, durante esse mês que eu quase levei, eu não li mais nada, entendeu? Então, atrasou, tipo, muito a minha vida. Ainda bem que na época eu não tinha parceria. Senão eu tava ferrada. Gato Risonho. Um livro que te fez rir muito. Eu escolhi um livro de uma autora. Mas qualquer outro livro da autora poderia entrar aqui. É. Eu escolhi Meninas de 20 da Sofia Quincella. Mas todos os tiquelites dela são hilários. Tipo assim, sério. Eu tô, tipo, me achando com esse lacinho. Tô pensando em dar aula sim. Meus alunos já acham que eu sou doida mesmo. Lagarta Azul. Um livro que fez você refletir. Tem vários livros que me fizeram refletir. Vários. Em muitos aspectos da palavra. Mas eu escolhi um que eu li mais recentemente. Que foi Como Eu Era Antes de Você. Assim, ele me fez refletir no mesmo nível que A Culpa das Estrelas fez. Só que esse aqui, de um jeito, talvez, mais adulto que A Culpa das Estrelas. Porque A Culpa das Estrelas é Young Adult. Então, não diminuindo um livro ou comparando. Mas eu acho que esse aqui me fez pensar de um jeito diferente. Com uma cabeça diferente, talvez. Lembrando que eu sorteei esse livro aqui no blog. O resultado já tá lá no blog. O link tá aqui embaixo. Eu não posso falar nesse vídeo quem ganhou porque eu tô gravando esse vídeo antes. Então eu não tenho como saber. Mas muita gente participou. Eu tô gravando terça-feira e já tinha mais de 500 pessoas participando. Enfim, o resultado tá lá no blog. Tweedledee e Tweedledum. Dois livros que são muito parecidos. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal de se você gostou de um livro, você vai gostar do tal livro. Que são comparações, assim. Se você gostou de New Adult tal, você vai gostar do New Adult... Tal, tal. Se você gostou do Chiquelit tal, você vai gostar do outro Chiquelit. Eu já fiz vários vídeos assim. Então, se você gosta desse estilo de dica, é só procurar aqui no canal. Pra esse vídeo, eu resolvi colocar Procura Seu Marido, da Karina Risse e Um Milhão de Motivos pra Casar. Porque, gente, realmente, quando eu li, eu fiquei pensando. É o mesmo livro. Só que um com um toque brasileiro muito bom e outro com um humor britânico muito bom. Então são dois livros que parecem muito, mas ao mesmo tempo são completamente diferentes. E são muito bons. Então é sempre bom lembrar. Rainha de Copas. Eu já fui a Rainha de Copas uma vez no balé. Sabe qual eu acho a foto disso? Espero que não. Mas se eu achar... Eu coloco aqui. Se eu não colocar nada, é ou porque eu achei. E achei melhor não colocar ou porque eu não achei. Um livro cujo autor adora matar os personagens. Eu peguei Mockingjay, da Suzanne Collins, pra representar os livros da Suzanne Collins. No caso, Jogos Vorazes, Em Chamas e Esperança. Cara... Claro que tem outros autores que gostam de matar, tipo, o carinha lá do Garra dos Trons. Mas, gente, a Suzanne Collins criou um livro em que tem um evento, que é o Jogos Vorazes, em que as crianças vão pra lá, pra só uma sair viva. Então, tipo assim, não é que, tipo, morre, entendeu? O povo vai pra lá pra morrer. Claro, tem as tretas com a Katniss, que muda o trem e tudo. Talvez. Mas o povo vai pra lá pra morrer. É a treta. Então é isso! Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de vir aqui embaixo e clicar em gostei, porque ajuda muito o meu canal. Se você ainda não tá inscrito, é só abrir aqui embaixo e clicar em inscrever-se, porque assim você vê todos os vídeos, antes de todo mundo, tecnologia pura. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau! Tchau!